A CIDADE NO BRASIL Ao cantar, cantar fado, eu consigo partilhar um misto de emoções, de sensações, de sentimentos e dou voz à minha alma, à minha essência. É assim que eu mostro o ser humano que sou. Os temas que eu escolhi têm que ver maioritariamente e unicamente com aquilo que eu sinto. Eu só canto o que sinto. Por isso mesmo é aquilo que dou ao fado, é a interpretação em cada tema. Também são de autores que eu gosto muito e que admiro. E é assim que eu partilho toda a minha essência. Aquilo que me fez gravar, efetivamente, foi o incentivo por parte do público e também dos meus padrinhos de fada, Liliana e o Filipe Campos, que me incentivaram, e mais uma vez também a família, incentivaram-me imenso na criação deste projeto. Depois houve uma série de situações que se interligaram e que fizeram com que este projeto viesse a ser concretizado. O CD tem o nome Devo a Deus, justamente porque devo a Deus e não só. Devo a Deus, aos meus padrinhos de fado, à L.A. Produções, à Moisés Canita, o facto de nos cruzarmos todos na vida. E depois, pronto, houve uma conjugação de esforços de todos para que este projeto se concretizasse. Os músicos que participaram e que entraram comigo nesta aventura são o viola baixo Pedro Henriques, o viola de fado o Sr. Carlos Duarte, que tocou com a Sra. Dona Amália, que todos nós estimamos. Fez muitos espetáculos com ela. E o guitarrista Moisés Canita. O Moisés foi o impulsionador deste projeto. Foi quem nos deu a conhecer a produtora, que nos falou, a mim e aos meus padrinhos de fado, Liliana e Filipe Campos, da facilidade que teríamos em gravar e na qualidade que este projeto poderia ter. Daí a criação do Devo a Deus. Se sentes, meu amor, o que eu não disse Além de tudo mais que não disseste É que não houve verso que sentisse Aquilo que eu te dei E tu me deste Até aandan! Eu te juro a pris final,